Agora a reportagem aqui no Jornal da Manhã, Vitória Abel. A gestão Dória tem enfrentado dificuldade para emplacar o projeto de fusões e extinções das estatais paulistas na pauta da Assembleia Legislativa. Deputados do PT, do PSB, do PTB e do PSL têm feito uma movimentação para obstruir a discussão do projeto até que o governo apresente mudanças no texto proposto. Na última terça-feira, o presidente da Casa, Coema Cris, do PSDB, colocou a proposta em pauta nas sessões extraordinárias para acelerar as discussões, mesmo com a discordância da maioria dos líderes dos partidos. Em resposta, a maior parte dos deputados deixou o plenário inviabilizando a discussão por falta de quórum. Segundo os parlamentares, a liderança do governo na Lespe e o PSDB tentam levar o projeto para votação sem apresentar modificações. A deputada Janaina Pascoal, do PSL, afirma que a liderança do governo apenas mencionou a intenção de apresentar emendas, mas nada foi formalizado ou esclarecido até agora. Quem vai prestar o serviço prestado pela empresa A? Quem vai prestar o da empresa B? É uma secretaria? Qual secretaria? Porque se tiver escrito, o governo está se comprometendo. Por que a gente quer esse compromisso? Porque depois se contrata uma empresa a peso de ouro para fazer a mesma coisa. O líder do PSB na Assembleia, deputado Vinícius Camarinha, destaca que emendas não são suficientes e que o partido está solicitando para a liderança do governo que o executivo envie um novo projeto explicando separadamente o que será feito com cada uma das seis empresas. Numa emenda aglutinativa seria uma emenda que a Assembleia vai produzir dentro daquilo que já existe. Se aquele que já existe deixa dúvida, como é que nós vamos juntar emendas e artigos duvidosos ali no sentido de não esclarecer? Para o deputado Paulo Fiorillo, do PT, o governo hoje tem uma base enfraquecida pela falta de diálogo em torno do assunto. Teve uma audiência pública desse projeto. O governo mandou o segundo escalão, quase que na maioria dos seus representantes. Não mandou quem deveria, quem formulou, quem pensou o projeto. Por isso que a gente está com essa posição e estamos querendo aprofundar o debate. O líder do governo, Carlão Penhatari, do PSDB, afirma que a intenção de apresentar uma emenda aglutinativa ao projeto se mantém e que o documento está sendo preparado junto a outras bancadas para ser apresentado no início da semana que vem. Isso tem um prerrogativo de fazer alteração. Não tem por que o governo não enviar outro projeto. Isso aí é discurso vazio das bancadas de oposição do PSDB. Carlão Penhatari diz que a emenda contemplaria a extinção da Implasa, empresa paulista de planejamento metropolitano, da CODASP, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, da CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços e da DERSA, de Desenvolvimento Rodoviário. Segundo o líder do governo, a fusão da PRODESP, Companhia de Processamento de Dados do Estado, com a IMESP, Imprensa Oficial do Estado, pode ser apresentada em outra emenda ou em um novo projeto do governo.